Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu estou comemorando 5 mil inscritos aqui no canal. Na verdade, nós estamos quase nos 5 mil inscritos e eu quis gravar um vídeo aqui para comemorar junto com você essa conquista. E por que eu comemoro junto com você? Porque esse canal aqui e esse projeto que eu tenho feito já faz aí algum tempo, alguns anos, ele não estaria sendo possível de acontecer se não fosse por causa de você e por causa de todos esses 5 mil inscritos que estão aqui me acompanhando, assistindo esses vídeos, assistindo a essa jornada. E uma das formas de eu dizer obrigado para você é primeiro gravando esse vídeo e dizendo obrigado, mas a segunda forma que eu quero dizer obrigado é colocando em prática uma videoaula que eu já tinha pensado em fazer há um bom tempo. Na verdade, eu quero desenvolver um novo webinário para explicar quais que são os 3 ingredientes que você precisa usar para poder começar a investir em imóveis com consistência. Então eu já venho postergando fazer esse webinário, mas como forma de dizer obrigado e como forma de retribuir todo esse carinho que eu venho obtendo de vocês através dos comentários que eu recebo. E espero receber comentários nesse vídeo, então deixa aqui embaixo no comentário. Mas uma forma que eu quero retribuir é desenvolvendo esse webinário. E se você quiser participar desse webinário, aqui embaixo vai ter um link para você fazer a inscrição no webinário. Eu ainda não sei exatamente que dia que vai ser feito o webinário, mas provavelmente vai acontecer daqui uma ou duas semanas que eu preciso organizar algumas coisas ainda antes de fazer o webinário. No mais, eu queria agradecer também não só pelo número de inscritos que nós temos e pelo crescimento do número de inscritos, mas também pelo número de visualizações que nós temos. Hoje o canal já está com mais de 400 mil visualizações. Estamos chegando próximos das 500 mil visualizações. E, de novo, isso não estaria acontecendo sem a sua ajuda, sem o seu apoio. E, mais uma vez, muito, muito obrigado. E eu quero também dar uma nova notícia. Eu estou começando a desenvolver aqui um novo portal de conhecimento, um novo portal que eu tenho certeza que pode impactar muitas e muitas pessoas. Não vou dar muito mais detalhes, porque isso ainda está acontecendo, mas, certamente, nos próximos vídeos eu já vou ter um pouco mais de detalhe sobre que tipo de portal é esse e como que vai funcionar esse portal. Mas, essa é uma novidade bem bacana. E é bem provável que lá no webinário eu fale um pouco mais a respeito sobre esse novo portal que eu estou criando. Ele vai ser focado ainda na área de imóveis, na área de como começar a investir em imóveis. Mas, se você quiser participar, então, desse webinário, aonde eu vou te explicar quais que são os três ingredientes essenciais para você começar a investir em imóveis. Eu vou te mostrar também como que eu fiz para comprar um imóvel com 150 mil reais de desconto, como que eu comecei nessa área de investimentos em imóveis. Eu também vou contar histórias de alguns investidores que já participaram de entrevistas aqui no canal ou de histórias que eu já fiz em alguns vídeos. Mas, esse webinário vai ser cheio de informações extremamente valiosas. E, para você se inscrever, para você participar, basta clicar no link aqui da descrição, fazer o seu cadastro e eu vou mandar alguns e-mails para avisar que dia vai ser e para avisar o horário que vai ser e tudo como é que vai funcionar. Mas, é isso, então. Esse vídeo aqui é para dizer muito obrigado por você estar aqui participando desse canal. Muito obrigado por você deixar o seu comentário aqui embaixo me dizendo se você quer participar desse webinário, para me dizer que você gosta do meu conteúdo, dos meus vídeos ou se você não gosta, está tudo certo. Deixa aqui embaixo o comentário, clica no link para fazer a sua inscrição no webinário que é um presente que eu estou dando para você que me assiste e que me acompanha. É isso, então. Muito obrigado e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Tchau!